Viver o mundão tá ligado que é caso sério, dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério, trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Viver o mundão tá ligado... Olá a todos e bem-vindos à minha sala particular do Trono Imperial. Meu nome é Fabrício Vaznunes e eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre a pintura brasileira da segunda metade do século XIX. Esse é um período que a história da arte brasileira durante muito tempo viu com certo desdém, com certo desprezo. A visão modernista que nos foi legada pelo início do século XX mostra essa arte como uma arte muito dependente dos modelos europeus, porque não era adequada, portanto, uma verdadeira representação da realidade e das questões culturais nacionais. Estudos históricos mais recentes, no entanto, vêm buscando recuperar o verdadeiro valor dessa arte. Esse foi um período em que, impulsionados pelo governo imperial de Dom Pedro II, os artistas brasileiros entraram em contato muito íntimo e muito direto com as principais vertentes europeias, principalmente através do prêmio de viagem. Esse prêmio permitia que os artistas brasileiros ficassem muito tempo na Europa e lá absorvessem todos os conhecimentos necessários à produção artística. O governo de Dom Pedro II visava, com esse apoio aos artistas, criar uma iconografia nacional, ou seja, um conjunto de imagens que representasse o surgimento, o nascimento dessa grande nação brasileira. As obras criadas por esses artistas na segunda metade do século XIX acabaram criando uma espécie de iconografia nacional. São imagens que acabaram se tornando muito conhecidas, principalmente através de livros didáticos. A primeira missa no Brasil, de Vítor Meirelles, ou então a Declaração da Independência, quadro do pintor Pedro Américo, são conhecidos de quase todos os brasileiros e acabam formando, assim, essa espécie de imaginário que nos remete a uma ideia do surgimento de uma nação. Por outro lado, a pintura do século XIX mostra também as transformações que estavam acontecendo nesse período no Brasil. A gente vai passar, então, de uma pintura mais oficial, a pintura histórica de batalhas, os retratos dos grandes monarcas, para também a representação de uma realidade mais burguesa, de uma realidade individual e de uma busca da representação da própria alma brasileira. A pintura, chamada pejorativamente de acadêmica do século XIX, acaba, sim, por contribuir para a formação de um substrato nacional no sentido da criação de imagens. A pintura do século XIX acaba, assim, sendo uma espécie de precursora do modernismo, na medida em que se buscava nela também representar as cores locais. Buscava-se, assim, penetrar na realidade brasileira através de diferentes formas. Tudo isso em contato com as inovações e com as vertentes que existiam na Europa, mas buscando também uma configuração que os desse uma cor nacional. É essa pintura, então, desses artistas, muitos dos quais eram absolutamente brilhantes, que nós vamos ver a seguir. Na segunda metade do século XIX, o Império Brasileiro vai se consolidar sob o reinado de Dom Pedro II. A gente vai assistir, então, a uma expansão de uma elite que era identificada com valores burgueses e que busca relacionar-se com a cultura e a arte europeias através de viagens frequentes e da importação de livros, objetos e obras de arte. O que acontece no Brasil, sob Dom Pedro II, é uma espécie de estabelecimento dessa nação brasileira diante do mundo e uma nação que busca criar os seus valores e criar os seus símbolos. É nesse contexto que são criadas instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Nacional, assim como a Academia Imperial de Belas Artes vai ser também reformada no sentido de criar os fundamentos culturais e históricos da nação, discutindo e representando a história do Brasil, buscando criar as bases para o seu futuro. O segundo reinado vai buscar construir uma ideia de Brasil, criando símbolos nacionais e formulando um imaginário para a nação que está muito presente até os dias de hoje. Sob a direção de Félix Emile Toné entre 1834 e 1851 e de Manuel de Araújo Porto Alegre entre 1854 e 1857 serão instituídas algumas transformações que serão muito importantes na Academia. Toné instituirá as Exposições Gerais em 1840 e era uma importante forma de trazer popularidade e prestígio para os artistas da época. Outra iniciativa sua serão os Prêmios de Viagem à Europa, que vão se iniciar em 1845. Esses Prêmios de Viagem eram importantíssimos para a articulação da produção artística nacional com o contexto europeu. Vários dos grandes artistas do século XIX tiveram, então, uma formação primeiro na Academia Imperial, no Brasil, e depois prosseguiram a sua formação através de vários anos de estudos na Europa. Porto Alegre, por sua vez, lançará as bases de um projeto nacionalista para as artes, incentivando as cores e os temas locais. Manuel de Araújo Porto Alegre será uma grande influência sobre os principais artistas desse chamado período acadêmico na arte brasileira do século XIX. Os temas privilegiados pela arte da segunda metade do século XIX por parte dos artistas da Academia, sim, estavam voltados, muitas vezes, para a construção de um imaginário social através da representação da narrativa histórica e do indianismo. A pintura de história será o gênero pictórico mais prestigiado, aquele que era considerado o mais nobre, o mais importante, porque entendia-se que nele são empregadas as habilidades necessárias a todos os demais gêneros, o estudo da anatomia, o estudo da expressão de sentimentos, a representação da paisagem e a pesquisa propriamente histórica de objetos, uniformes, animais e outras situações que eram necessárias para se fazer representações pretensamente objetivas de determinados fatos históricos que eram considerados como aqueles que eram essenciais para a formação de uma ideia de Brasil. A formação acadêmica no Brasil, apesar de sua inspiração nos moldes europeus, jamais teve o rigor da Academia Francesa, por exemplo, que era considerado o grande modelo das Academias Artísticas. A Academia Francesa era caracterizada por um ensino muito rígido, altamente disciplinado e que era, naquela época, dominado pelo neoclassicismo historicista e que se contrapunha a tendências mais independentes, geralmente ligadas ao romantismo. Dessa forma, em termos estilísticos, a produção nacional aqui no Brasil articulava tendências historicistas, tanto neoclássicas como românticas, porque também o romantismo tinha um grande interesse pela história, mas ela se caracterizava por um influxo de tendências mistas, ligadas a diferentes vertentes da arte oitocentista. Para alguns historiadores mais atuais, esses termos, inclusive, neoclássico, romântico, que são etiquetas, que são conceitos para delimitar certas expressões artísticas do século XIX, eles mais atrapalham do que ajudam. Para esses pesquisadores, em especial o professor Jorge Colli, esses conceitos, eles muitas vezes nos impedem de olhar para as obras e ver exatamente o que cada obra representa, o que cada obra diz na sua época e o que ela propunha em termos artísticos, para além desses limites que são impostos por esses conceitos, que não eram assim tão importantes para os artistas na época, porque eles tinham atuações, muitas vezes, bastante individuais e que variavam de obra para obra. De qualquer forma, os temas históricos ligados à construção do imaginário do império, do imaginário nacional, eles se articulam também com os fatos históricos decisivos para a formação nacional que estavam ocorrendo nesse período, como a Guerra do Prata, que ocorreu entre 1851 e 1852, a Guerra do Uruguai entre 1864 e 1865, e principalmente a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870, que foram conflitos em que o Brasil foi vitorioso. Além da pintura de história, que era considerado o gênero mais nobre, outros temas povoavam o imaginário artístico do Brasil do século XIX, incluindo a retratística oficial, temas tradicionais europeus ligados à mitologia e à religião, além do indianismo, ou seja, a representação do indígena sempre dentro de conceitos extremamente românticos e idealizados, e outras representações de origem literária, que eram muito populares dentro do ideário neoclássico e ainda mais no ideário romântico. Mas para o final do século, vão aparecer representações mais ou menos ligadas ao realismo europeu, mas que no Brasil vão se direcionar para algo que é chamado de realismo burguês, para temas especificamente nacionais e às vezes inclusive temas populares, que vão constituir as primeiras manifestações de um modernismo brasileiro ainda incipiente, ainda muito nos seus primórdios. Um dos grandes artistas do século XIX, uma das figuras centrais, será o artista Vitor Meirelles. Vitor Meirelles nasceu na Ilha do Desterro, como era chamada na época, a capital catarinense que hoje se chama Florianópolis. Nascido em 1832, de uma família muito humilde, desde já da infância ele manifestava um grande pendor pelas artes, e nessa paisagem, que vejam, é de 1847, uma vista do Desterro, ou seja, uma vista da ilha de Florianópolis, ele já revelava um grande conhecimento na produção de pintura, na produção de paisagens. Trata-se de uma obra que ele fez com apenas 15 anos. Então, ele acaba entrando para a Academia Imperial no mesmo ano em que foi produzida esta pintura. Ele será aceito, então, como um aluno muito jovem, e lá ele vai se destacar muito na produção, especialmente da pintura de história, que era aquele gênero mais prestigioso no século XIX. Já em 1853, Vitor Meirelles recebe o Prêmio de Viagem à Europa. E nesse prêmio de viagem, os artistas tinham o compromisso de realizar uma série de obras e enviar para o Brasil. Dentre essas obras que os artistas tinham o comprometimento de enviar para o Brasil, estavam temas clássicos, temas religiosos, como é o caso dessa Flagelação do Cristo, de 1856. Vejam que esses artistas estudavam, então, o contato com uma tradição muito forte, calcada principalmente na arte italiana. E é exatamente essa a principal referência para essa cena. Na cena, vemos o Cristo atado a uma coluna. E é interessante aqui que o artista faz o fundo quase que desprovido de ornamentos e trata-se muito mais de um estudo de anatomia. As figuras são dispostas de maneira a exibir os músculos, a exibir diferentes posturas. E isso era um estudo que era efetivamente esperado por parte dos artistas. No seu conjunto, é uma obra um tanto quanto fria, desprovida de sentimento, desprovida de aspectos criativos mais notáveis. É o caso também dessa cena mitológica bacante, produzida também na Europa entre 1857 e 1858, que retrata a cena mitológica de uma bacante, que é acordada, então, por esse sátiro, que sedutoramente coloca perto dela esse cacho de uvas. É interessante perceber aqui que o artista está dialogando com os clássicos do passado, especialmente com os clássicos do renascimento, e por isso que há também um pouco esse ar artificial. Trata-se de um exercício, exatamente no sentido do artista aprender essas técnicas e realizar aquilo que se esperava de uma pintura nesse período. A pintura chamada acadêmica, essa pintura do século XIX, será muito mal vista durante muito tempo por conta dessa visão que os modernistas, a partir de 1922 e durante a primeira metade do século XX, vão fornecer desse período como uma arte muito presa a regras, muito presa a determinadas estruturas. Não deixa de ser interessante perceber o quanto era importante para o ideário artístico da época ser capaz de dominar esse vocabulário de formas, ser capaz de dominar essas técnicas, e a partir desse domínio é que o artista podia, então, se dedicar a voos mais altos. Esse voo mais alto, no caso da obra de Vítor Meirelles, se dará com a realização da primeira missa no Brasil, que é uma obra que foi realizada toda na Europa. Ela foi realizada entre 1858 e 1861, e ela busca criar aqui uma cena de caráter histórico dessa primeira missa que teria sido celebrada no Brasil, em que se vê, então, a figura do padre elevando o cálice com o sangue de Cristo, na cena da Eucaristia, portanto, e rodeado por todos esses indígenas que estão bastante espantados, bastante fascinados, sem compreender muito bem o que está acontecendo. Um dos aspectos mais importantes dessa pintura é o quanto ela busca criar a ideia da fundação de um país, da origem, portanto, da própria nação brasileira, que se daria, exatamente, a partir desse contato com o português, com o europeu, que traz consigo a religião, e a união, então, desse novo ideário europeu com o universo indígena. É muito interessante pensar que esse artista, Vítor Meirelles, ele fez toda a pesquisa para fazer essa obra numa biblioteca em Paris, a Biblioteca de Santo Geneviève, onde ele encontrou vários volumes que eram pesquisas antropológicas sobre os índios brasileiros. e é a partir desse material, então, que ele cria todos esses tipos humanos e os dispõe, criando, então, essa espécie de cena, para nós lembra muito uma cena de filme, mas na pintura ela é uma cena extremamente calculada, em que cada elemento foi colocado de forma a gerar, então, essa sensação desse grande acontecimento fundacional para a história do Brasil. No terço superior da composição, temos, então, a figura dessa cruz alta, dos padres que realizam a missa, os portugueses ajoelhados, e como uma espécie de moldura, vemos todos os indígenas, cada um com uma expressão um pouco diferente do outro, todas elas expressões de espanto, de fascínio, de incompreensão. É uma obra que, hoje em dia, seria muito criticada exatamente porque coloca esses povos indígenas como que é a margem dessa cena principal, e isso funciona, então, como uma espécie de contraposição entre a civilização e a barbárie. Trata-se, evidentemente, de uma visão centrada, de uma noção de que o europeu, o português, trouxe a civilização para esse povo, que era o povo ignorante dos mistérios da fé e ignorante de uma verdadeira civilização. Isso não impede, no entanto, que houvesse um estudo bastante criterioso, pelo menos em termos anatômicos e formais, de cada um dos personagens. Então, existem dezenas, para não dizer centenas, de estudos para a construção dessa obra. Uma dimensão importante para se compreender a pintura do século XIX é o fato de que grande parte dela era feita como que em laboratório. Então, cada pedacinho, cada elemento representado era objeto de numerosos estudos que permitiam ao artista calcular, então, o efeito que era pretendido pelo conjunto da obra. Há toda uma consideração pela luz e sombra, pelas características étnicas dos personagens, e isso transforma a pintura numa espécie de estudo histórico, propriamente. É a ideia de criar um documento visual que faça referência, portanto, a essa narrativa fundacional da nação brasileira. Os estudos se estendiam também pelas armas, pelos vestuários, cada um dos elementos era exaustivamente pesquisado, estudado, de maneira a criar um todo verossímil. O trabalho do artista, nesse sentido, era também um trabalho de investigação propriamente histórica, buscando, então, reproduzir de maneira bastante fiel, ou, pelo menos, dentro de uma certa fidelidade, aquilo que teria ocorrido. É um pouco nesse sentido que vemos também esse retrato de Dom Pedro II, de 1864, que se trata de um retrato oficial, o retrato do soberano desse império, em meio a elementos que fazem referência à sua atuação e ao modo como ele concebe a sua missão histórica de líder da nação brasileira. Quando recordamos de retratos anteriores, haviam sempre colunas, haviam outros elementos que faziam referência à história clássica. E aqui, as escolhas do artista demonstram as preferências desse soberano. Vemos, ao fundo, uma estátua de Palas Athena. Temos também um globo e livros. Ele é, portanto, um soberano que se preocupa com o conhecimento e a atuação dele, nesse sentido, foi realmente muito efetiva. Então, ele se identificava com essa dimensão do naturalismo, do estudo das ciências naturais e não à toa o busto que está representado ao seu lado, muito provavelmente é o busto de José Bonifácio, que foi o tutor de Dom Pedro II, foi professor dele durante a infância, praticamente criou esse soberano e foi também um destacado naturalista, tendo atuado principalmente na área da geologia aqui no Brasil. Dom Pedro II é mostrado também aqui com o traje de almirante e isso faz dele um soberano que se coloca, portanto, como um líder também militar e não por acaso, 1864 é também o ano que tem início a Guerra do Paraguai. Trata-se aqui, portanto, de um soberano que é representado com cores muito mais modernas do que o seu antecessor, Dom Pedro I e evidentemente muito mais do que o primeiro rei português no Brasil, Dom João VI. Além disso, no seu conjunto, essa obra revela uma estranha sobriedade. Não há aquele falso, aquele planejamento, aquele artificialismo que era muito típico da representação dos soberanos anteriores a ele. Ele é um soberano que olha diretamente de maneira quase desafiadora para o espectador, impondo-se assim como um homem de ação, como um homem que se dedica efetivamente a investigar o mundo, a investigar esse globo que está atrás de si, o que será destacado pelas suas inúmeras viagens, pelo seu interesse pela ciência, pela egiptologia, pela fotografia e vários outros aspectos da técnica e da ciência que foram efetivamente impulsionados por esse soberano. Uma das obras mais interessantes de Vítor Meirelles é essa pintura chamada Moema de 1866. Trata-se de uma imagem inspirada a partir de uma obra literária. Essa obra literária era o Caramuru de Santa Rita Durão, que era um poema épico de 1781 que narrava a história de Diego Álvares Correia, que foi chamado de Caramuru pelos Tupinambás, conviveu com os indígenas e levou para a Europa uma índia chamada Paraguaçu. Na história narrada por Santa Rita Durão, há duas indígenas que se apaixonam pelo Caramuru. Uma delas é Paraguaçu e outra delas é Moema. O Caramuru escolhe, no entanto, Paraguaçu e parte, enquanto que Moema, atormentada pelo amor, decide segui-lo a nado e acaba se afogando nas águas do oceano. A cena que Vítor Meirelles representa não existe nesse texto. Ele faz, portanto, uma adição ao texto literário cria uma cena a partir desse texto, mas que não está exatamente narrada, que seria o momento em que o corpo é trazido de volta pelas águas para a praia. E nessa imagem temos a exploração de um nu feminino, de um nu trágico, é, portanto, uma moça morta e que se coloca nesse contato com a natureza. Ela é colocada como que em contraposição a essa natureza, demonstrando, num certo sentido, a criação desse mito de uma articulação entre o indígena e o português que tem resultados trágicos para os indígenas. É como se nessa pequena embarcação que apenas se revela muito pequena ao fundo estivesse todo o futuro do Brasil, enquanto que na figura da jovem morta estaria, então, o nosso passado. Estaria esse passado que está ficando para trás e que será substituído pela presença portuguesa. Se podemos pensar nessa obra de Vítor Meirelles como a construção de uma história do Brasil, ela é uma construção eminentemente trágica. É uma construção que deixa para trás esse passado, um passado romantizado, um passado que é ligado à paixão e é ligado à selvageria e que dará lugar a uma nação ligada a uma noção de progresso, uma noção da conquista da natureza e de uma apreensão científica da realidade. Em meio à paisagem vê-se também algumas figuras de indígenas que estão agitados como que percebendo, então, pela primeira vez a presença desse corpo enquanto outros parecem dar adeus ao barco que se afasta. É como se essa civilização primitiva dos indígenas tal como era vista pelos portugueses e como era vista pelas elites brasileiras da época estivesse intimamente ligada à natureza como se fosse uma parte dela. E é exatamente essa natureza que será, então, uma base para a construção de um país no futuro. E a relação que se institui com essa natureza é uma relação que passa pela ideia de uma superação de um abandono e passa também pela morte dos seus habitantes originais passa por essa destruição que é sentida como necessária e talvez inevitável dos povos que aqui existiam e que deixarão a sua marca nesse imaginário desse país nascente. A grande obra de pintura propriamente histórica de Vítor Meirelles será a Batalha dos Guararapes realizada entre 1875 e 79. Essa obra conta a história dessa batalha que ocorreu em 1648 em que portugueses e indígenas se uniram contra a conquista holandesa. É também um momento crucial para a construção do Brasil na medida em que ela mostraria esse momento em que os indígenas e os portugueses se unem contra esse inimigo comum. E nessa obra a gente pode ver como ele coloca de maneira muito precisa cada um dos personagens o que exatamente pela sua precisão gera uma certa noção de artificialismo. Vê-se então como a carga portuguesa avança sobre os holandeses e os holandeses caem de seus cavalos outros aparecem amedrontados e confusos outros aparecem em primeiro plano de quatro e totalmente caídos e sofrendo o peso da derrota no seu conjunto percebe-se muito bem como a concepção que está presente nesse quadro é uma concepção que busca essa ideia de uma certa eternidade como se pegasse cada um dos momentos mais elevados os momentos mais representativos de cada indivíduo de cada figura de maneira que o movimento geral das massas de todas essas figuras que estão num conflito armado afinal de contas acaba resultando com a aparência de um grande planejamento exatamente acaba resultando com essa aparência de que não há propriamente um movimento geral de massas mas sim um conjunto de movimentos individuais faz parte das próprias concepções artísticas desse artista que acabava estando mais ligado em vários momentos a uma concepção mais neoclássica é interessante ver como esses conceitos são muito móveis para a pintura do século 19 brasileiro já que a pintura anterior a pintura de Moema tem características muito mais românticas enquanto essa é uma obra que tem características mais neoclássicas essa é uma obra também muito interessante em termos da história da arte do Brasil porque quando ela foi exposta ela foi exposta junto com uma outra batalha a batalha do Havaí que é uma pintura do Pedro Américo que é um artista que veremos em seguida e a contraposição a comparação entre essas duas batalhas gerou um grande debate artístico na época foi provavelmente o primeiro grande debate na crítica brasileira na crítica de arte brasileira sobre duas grandes obras então que estavam ligadas tanto uma quanto a outra a momentos que eram considerados cruciais para a construção de uma história brasileira importante perceber que essas obras elas eram destinadas à exibição para o grande público elas são obras monumentais e numa imagem como essa podemos ver então o tamanho que tem essa tela é uma tela que poderíamos comparar hoje em dia com a tela do cinema e para muitos pesquisadores essa relação dessa dimensão toda com os espectadores que era destinado portanto a apreensão por uma massa para o conjunto grande de pessoas já era uma primeira formação desse público do que depois visitaria os cinemas futuramente é uma pintura de ação uma pintura que busca exatamente transmitir esse furor da guerra e essa sensação essa euforia da vitória na sua comparação com a outra batalha a batalha do Havaí do Pedro Américo ela foi considerada por muitos como um quadro muito artificial porém nas pinturas posteriores na pintura como Batalha do Riachuelo podemos ter a impressão que Vitor Meirelles busca acentuar o caráter de movimento o caráter de dramaticidade o movimento coletivo das massas eu não saberia dizer o quanto ele tem sucesso nisso ainda se trata aqui de uma pintura que busca representar o momento histórico como um momento de perfeição não como um momento de natureza porque a pintura não está exatamente ligada a uma ideia de natureza mas sim a ideia de constituir um momento que seja digno de figurar na eternidade dessa forma para representar a batalha do Rachuelo que foi uma batalha decisiva na guerra do Paraguai ocorrida em 1865 Vitor Meirelles vai colocar no primeiro plano o navio paraguaio destruído com vários dos soldados caídos alguns deles já como que admitindo derrota outros ainda tentando se defender e em meio a eles vemos ainda um soldado brasileiro que tragicamente busca invadir o navio destroçado talvez para tomar a bandeira e que recebe então um tiro no navio aparece a figura do almirante Barroso que foi quem comandou essa cena militar segurando o chapéu ao alto com as figuras comemorando a vitória de certa forma como se estivessem alheias ao momento tumultuado que continua acontecendo essa obra na verdade ela é uma segunda versão de uma obra original que foi perdida mas aparentemente Vitor Meirelles buscou aqui permear toda essa composição de muito mais cor e de muita mais energia buscando assim acentuar os elementos românticos que estão presentes nessa composição tanto quanto os elementos de caráter neoclássico nas suas obras finais como é o caso dessa passagem do Maitá que foi outro momento esse sim provavelmente o mais importante da guerra do Paraguai trata-se aqui apenas de um estudo mas é um estudo muito interessante porque vemos aqui uma paisagem totalmente desolada em que o elemento humano inclusive quase que não aparece Meirelles trabalha aqui apenas com manchas de cor as formas parecem se dissolver no espaço e assim vemos nesse grande artista do século XIX esse embate e essa alternância entre concepções mais lineares mais classicistas e também concepções que são de caráter mais romântico e possivelmente podemos ver como de caráter mais moderno outro artista que coloca em questão esse embate dessas duas tendências é Pedro Américo Pedro Américo era cerca de 10 anos mais jovem do que Vítor Meirelles e será também o outro grande artista do século XIX desse período dessa vertente que é chamada hoje em dia de acadêmica aqui é o estudo para a passagem do Chaco é uma obra realizada entre cerca de 1867 e 1879 que retrata uma manobra militar em que o Duque de Caxias fez uma estrada pelo pântano para chegar à retaguarda do exército paraguaio e aqui o que vemos é exatamente o momento em que o exército brasileiro está então chegando para atacar de surpresa o exército inimigo e o que se ressalta aqui é exatamente a presença de uma natureza grandiosa veja-se como as figuras humanas estão diminutas e eles se colocam então apequenados diante da força da natureza e exatamente essa natureza que era o que Solano Lopes o grande inimigo líder do Paraguai o grande inimigo do Brasil nesse momento considerava ser intransponível pelo exército brasileiro esse erro fatal custou provavelmente a Solano Lopes a guerra que acabou por destruir quase que totalmente o estado paraguaio é uma imagem então que coloca como que a natureza a serviço dessa narrativa dessa dramaticidade como um todo e esse aspecto dramático acompanhará a obra de Pedro Américo como um todo mesmo em obras mais oficiais como é o caso desse estudo para Dom Pedro II na abertura da Assembleia Geral Pedro Américo trabalha com uma intensidade dramática que é bastante superior se comparamos a sua obra a obra de Vitor Meirelles a vertente a que Pedro Américo está associado portanto ela associa esse elemento histórico com os elementos narrativos mas compondo então uma cena em que ele busca explorar não apenas as vestes do imperador que certamente estão colocadas aqui em destaque mas sim a reação de respeito a reação de admiração dos ministros e de todas as pessoas envolvidas nesse governo imperial diante desse imperador ricamente paramentado é interessante que na constituição desse governo monárquico brasileiro vão se associar vários símbolos europeus com símbolos tropicais então vemos no seu mando essas folhas e a esfera armilar também a presença do dragão que é o símbolo da casa de Bragança o Pedro II veste também um manípulo aqui no punho da sua roupa que é uma peça do vestuário eclesiástico que realiza então essa representação do imperador como uma figura meio que sagrada e ele veste uma peça de vestuário que é chamada de mursa que é essa capa uma espécie de sobrepeliz que era feita de penas de papo de Tucano então é muito interessante como esse monarca tropical está empregando símbolos que são europeus e ao mesmo tempo incorporando elementos tropicais elementos da natureza brasileira o que era algo bastante inaudito para a época vemos também as senhoras da sociedade que aqui parecem conversar e reagir à presença solene do imperador que se coloca também com seu cetro com a presença repetida em vários lugares do dragão que é o símbolo da casa de Bragança trata-se de uma obra de caráter oficial e Pedro Américo será num certo sentido o pintor desses grandes eventos da história brasileira agora interpretados no entanto em chave notavelmente mais romântica como é o caso da famosa e notável Batalha do Havaí realizada ainda na Europa onde ele esteve por vários anos e por várias ocasiões a primeira delas por conta do prêmio de viagem onde ele será reconhecido como um dos mais importantes pintores do seu tempo foi esse quadro de batalha que foi comparado com o quadro de Vítor Meirelles e apenas uma breve olhada já nos permite ver então o quanto essa obra é mais movimentada e mostra toda a ferocidade da guerra é uma obra que poderíamos dizer que é barulhenta pode-se quase ouvir o barulho dos tiros dos gritos o som dos cavalos as bombas as cargas que estão sendo despejadas de ambos os lados da batalha a batalha do Havaí foi um dos episódios mais importantes da guerra do Paraguai e aqui Pedro Américo busca então colocar em destaque esse heroísmo do recém-formado exército brasileiro que a partir da guerra do Paraguai vai se tornar um ator político na história brasileira de grande importância tudo aqui então é movimento é um turbilhão de formas e de cenas que vão se sucedendo no espaço do quadro e que como que colocam o espectador em meio a cena da batalha Pedro Américo apesar dessas inovações segue ainda alguns elementos alguns procedimentos formais que são muito semelhantes aos de Vitor Meirelles como o fato dele colocar nessa forte diagonal todos esses elementos em primeiro plano colocando no entanto aqui cadáveres pessoas que sangram é uma cena efetivamente horrenda e assustadora é quase difícil individualizar cada uma das figuras tudo é movimento e tudo é uma expressão então de dor de pavor de coragem e da selvageria da guerra Américo inclui também elementos que são quase que anedóticos como o carro de bois que caiu em meia viagem com os legumes que estão caindo uma mulher que protege seus filhos e um velho que parece caído dentro dessa carroça o que mostra também a crueldade e como o Brasil acaba por destruir esse país no processo dessa guerra com esses aspectos de sentimento que são típicos da ideia romântica de arte ligada à ideia de individualismo também não é por acaso que ele coloque a si mesmo como um dos soldados com essa figura assustada então e apavorada em que vemos o rosto do próprio pintor que se coloca então e se inclui dentro desse momento histórico notável em Américo as expressões mesmo as expressões humanas ou até mesmo a expressão corporal dos animais todas submetidas então a esse movimento da fúria e da violência da guerra Pedro Américo será assim o grande representante dessa vertente romântica na pintura acadêmica brasileira tendo também um grande interesse por cenas literárias com cenas de caráter bastante erótico e um erotismo típico daquele que se pratica ligado ao romantismo na Europa do século XIX é o caso dessa imagem aqui que mostra a figura de Fausto e Margarida sendo que Fausto é o indivíduo retratado no clássico de Goethe que conta a história então de um sábio que faz um pacto com o diabo em busca do conhecimento com esse pacto ele rejuvenesce e acaba se apaixonando por essa moça Margarida que será então seduzida e levada a desgraça pelas suas ações tudo isso ocorre sob a influência malévola de Mephistófeles que é uma manifestação do diabo com as cores doces e delicadas e a forma sinuosa de Margarida Pedro Américo estabelece assim toda essa situação de sedução essa situação que propiciará então a queda final por conta do erotismo da figura de Margarida e que é simbolizada na parte inferior da tela pelo lírio o lírio que é um símbolo clássico da pureza que está aqui caído ao chão assim como Fausto é uma história medieval também a história de Abelardo e Luísa é uma história originada da Idade Média isso tudo reflete o gosto romântico pelo medievalismo essa moda que vai se manifestar desde o romance gótico passando também pela pintura a Idade Média é relida por Pedro Américo nessa chave erótica que é outro dos móveis poéticos típicos do romantismo vemos aqui a figura dessa bela mulher prestes a assumir os seus votos de castidade tendo diante de si um antifonário ou seja um livro de hinos religiosos acima a figura do Cristo crucificado e como que sendo trazido pela sua imaginação a imagem do abraço amoroso a habilidade de Pedro Américo a representar roupagens estados psicológicos alterados é bastante notável temos aqui todo o conjunto de histórias de Abelardo e Luísa o amor que nasce entre eles por conta dos estudos e da leitura o abraço amoroso em si e a bela imagem da fumaça que sai desse turíbulo aqui e que parece trazer toda essa aura de mistério para a imagem na mão crispada sobre a perna inferior temos essa sugestão então do desejo sexual essa exploração do erotismo em Pedro Américo vai se fazer presente também numa figura poderosa uma figura bíblica que é a figura de Judite que nessa cena rende graças a Jeová após ter assassinado o general que ameaçava a sua tribo trata-se de um tema muito comum na pintura do Renascimento e do Barroco que é a cena de Judite com a cabeça de Olofernes a interpretação de Pedro Américo é um tanto quanto original porque geralmente se vê a imagem de Judite fugindo da tenda onde ela passa uma noite de amor com esse cruel general assírio que ameaça os hebreus e aqui vemos a figura de uma bela mulher que rende graças a Deus após ter então eliminado esse inimigo que havia imposto como condição para não matar a todos na sua tribo passar uma noite de amor com ela é após portanto essa noite de um amor forçado que Judite realiza então esse ato cruel temos então a cabeça de Olofernes aqui no chão a faca e todo esse festival de texturas e cores repletos de orientalismo e esse orientalismo é outro aspecto também muito interessante que se faz presente no romantismo de la Croix o grande pintor romântico francês é conhecido pelas suas figurações de Tanger em que exóticas figuras árabes povoam aquele universo meio de sonho meio exótico e que em um certo sentido representa um lado menos civilizado do mundo em Pedro Américo que contou também com inúmeras viagens à Europa tendo estado também no norte da África ele acaba usando esses aspectos do orientalismo para criar essa atmosfera de sonho e fantasia é esse primado da imaginação que se faz presente então nesses quadros de Pedro Américo que não são mais de assunto propriamente histórico mas sim de temas alegóricos como o caso da noite acompanhada dos gênios do estudo e do amor que é quase que uma desculpa para representar uma figura feminina nua que voa pelo espaço enquanto retira as estrelas de uma taça e semeia-as pelo céu essas pinturas alegóricas de gosto talvez duvidoso trazem à tona essa influência dos elementos mais eróticos e obscuros do romantismo que também se fazem presentes na pintura de Pedro Américo é uma pintura de elementos algo estereotipados eu ouvi uma grande estudiosa da pintura do século XIX falar que as mulheres de Pedro Américo tem todas a mesma cara e talvez isso seja verdade que é o que vemos também na figura de Joana d'Arc aqui que traz consigo outra narrativa medieval em que vemos a camponesa então que é atormentada pelas visões celestiais no seu rosto o pai era dúvida se estamos diante de um episódio de insanidade mental ou de uma genuína inspiração divina tal como é sugerido pela presença do anjo luminoso que quase se perde nessa névoa no fundo do quadro é impressionante a capacidade de Pedro Américo na representação de texturas e materiais na criação de todo esse maquinário cenográfico que cria esse clima de sonho essa atmosfera que pretende então transportar o espectador para esse mundo de sentimento esse mundo de sonhos de aparições de alucinações e de esperanças o erotismo em Pedro Américo é incorporado também a episódios bíblicos como é o caso da figuração de Moisés e Jocabed Jocabed seria a mãe natural de Moisés que teria sido obrigada a lançar a criança no seu sexto na famosa cena do antigo testamento no rio Nilo vemos aqui então essa mulher que olha para o horizonte vendo-se obrigada a colocar o filho em perigo e distanciar-se dele cumprindo com isso na verdade os desígnios divinos mais uma vez Pedro Américo aposta nas pedrarias nas texturas do vestuário em todos esses elementos que dão uma aura de exotismo e sensualidade a cena como um todo ao lado desses elementos imaginativos narrativos repletos do orientalismo temos também a pintura oficial como é o caso dessa criação muito célebre da independência do Brasil essa cena então que é toda construída de forma como se sabe bastante ficcional pois Dom Pedro I não estava acompanhado da sua guarda como está aqui colocado tratava-se apenas de alguns poucos companheiros mas ele cria com essa cena esse movimento esse turbilhão que nos lembra da batalha do Havaí com essa constituição então de um país de uma nação independente que passa então desse estado digamos de modorra secular em que se vê nesse episódio aqui do carro de bois sendo transportados por um lavrador que parece não compreender o que está acontecendo e se eleva com o auxílio de toda a composição e todo o movimento nessa proclamação então que é quase que uma ilustração do hino nacional trata-se de uma imagem que está presente no imaginário brasileiro porque ela foi reproduzida talvez em todos os livros didáticos do Brasil imagino que são pouquíssimos os brasileiros que não conhecem essa imagem de alguma das fontes e ela cria com isso essa dimensão do imaginário de um processo heroico de dependência muito distante e muito diverso de todas as independências da América Latina mas que aqui é dotado dessa movimentação que é típica dos grandes momentos históricos essa retórica criadora de imagens se vê em uma das suas últimas obras que é esse estudo para uma obra que representaria a libertação dos escravos aqui trata-se novamente de uma alegoria temos então a figura da liberdade que é trazida por essas figuras aladas e é colocada acima de todas essas moças que representam as várias províncias do Brasil os negros são então libertados por essa figura que possui um elmo e são as únicas figuras negras do quadro inteiro esse é um dado interessante e eles aparecem aqui nessa postura de súplica que traz consigo elementos alegóricos pois reproduz a imagem de vários dos movimentos abolicionistas nos Estados Unidos e também no Brasil trata-se claro apenas de um estudo mas que mostra esse espírito de como as imagens alegóricas eram ainda utilizadas e é uma imagem também interessante pois 1889 é o ano precisamente em que com o acirramento da crise no império um golpe militar colocará fim a forma monárquica de governo e instituirá a república no Brasil é como se essa imagem fosse o último suspiro desse mundo de aparências desse mundo de uma retórica visual exagerada e da criação desses símbolos ligados à monarquia ligados a uma série de elementos alegóricos e que passa a dar lugar a uma nova estrutura política no Brasil muito embora as mudanças tenham demorado para se fazer sentir para a população como um todo para falar de uma obra desconcertante e estranha de Pedro Américo mostrando assim a amplitude da sua atuação indo dos elementos mais tradicionais e mais convencionais até figurações estranhas e desconcertantes como essa temos o Tiradentes esquartejado composto como a figura de uma cruz que se pode observar na composição sendo que aqui estariam braços e aqui estaria a continuação da cruz Pedro Américo cria essa horripilante visão de um corpo esquartejado aproveitando essa situação inaudita para criar uma obra que é toda decomposta toda ela aparece estabelecida através de linhas quebradas não apenas pela anatomia mas também pela escolha do cada falso pelo posicionamento pelo ângulo da tomada que é colocada e que estabelece essa relação de comparação bastante explícita com a figura do Cristo trata-se de uma obra que é muito interessante tanto pelos mecanismos de correlação com as convenções visuais mas também pela forma como ele parece retrabalhá-las no sentido de criar uma imagem que é toda fragmento que é toda feita de formas conflitantes desconexas e por isso mesmo é capaz de criar uma sensação visual que vai contra as expectativas do espectador esse grande pintor portanto tem essas características muito contraditórias que são talvez parte da própria contradição dessa monarquia que busca se estabelecer como iluminada e promotora da cultura mas era por outro lado sustentada por um sistema irracional injusto que era o sistema escravocrata uma monarquia que utilizava o símbolo do indígena para representar o país sem ter na verdade qualquer contato com os povos indígenas que vinham sendo sistematicamente dizimados na realidade a esse mundo que possui uma certa fantasia outras vertentes que vão surgir vão realizar uma renovação dos temas pictóricos é o caso de Rodolfo Moedo que nascido em 1857 é um importante representante dessa segunda geração de pintores acadêmicos brasileiros essa obra Marabá é inspirada no poema de Gonçalves Dias um dos grandes expoentes do romantismo e do gênero indianista na literatura brasileira e esse poema conta a história dessa índia que era desprezada e que sofria porque ela como tinha a pele branca e o cabelo de cor clara ela era considerada tão pária na sua sociedade trata-se de uma história obviamente totalmente fantasiosa que Rodolfo Moedo aproveita então para criar essa imagem de uma inocência perdida trata-se de uma adolescente numa representação francamente sensual que foi considerada algo chocante na sua época exatamente porque não é exatamente um no ideal a Moedo coloca por exemplo as pequenas dobras aqui no tronco dessa menina e coloca com isso uma figura muito mais realista e que busca exatamente despertar o desejo do espectador essa postura de trabalhar a inocência perdida numa figura adolescente tinha precedentes na Europa e está ligada ao romantismo com as suas representações de mulheres fatais mas especialmente na vertente mais ligada ao simbolismo com a exploração das dimensões obscuras da mente o estudo para Marabá mostra então essa mulher misteriosa com esse corpo que é algo estranhamente articulado não exatamente o tipo de beleza perfeito e ideal que era mais típico das versões mais próximas do estilo clássico dos pintores acadêmicos tanto no Brasil quanto na Europa a Moedo trabalha também os grandes temas literários do romantismo brasileiro na sua representação do índio Aimbiri da obra O Último Tamoio de Gonçalves de Magalhães ele também emprega o elemento trágico da relação entre o índio e o português como uma estrutura fundacional da civilização brasileira mas também os portugueses são retratados muitas vezes como escória como traidores na figura de José de Anchieta temos a figura do português bondoso guiado pela religião nessa bela composição triangular temos a figura do sacerdote que ampara então a figura heróica de Aimbiri que parece maior do que a natureza é uma espécie de resposta a Moema colocando na base da fundação histórica essa passagem então do índio pagão para o religioso estando tudo isso ligado a esse belo cenário natural é notável o realismo de Amoedo em alguns aspectos como por exemplo a areia que se vê nas vestes de Anchieta a cor esmaecida do corpo já morto da Embiri a forma como ele capta a atmosfera na paisagem tudo isso faz dele um dos grandes mestres e não à toa ele assim como Vitor Meirelles e também Pedro Américo se tornará um dos mais importantes professores da Academia Imperial de Belas Artes e depois com a proclamação da república se converterá na Escola Nacional de Belas Artes a característica da Escola Nacional de Belas Artes será a presença desses temas renovados que estão surgindo mais para o final do século XIX de que Amoedo será um dos grandes propagadores um tema que mostra então essa ligação também ainda com o passado é a representação da partida de Jacó em que se vê essa cena bíblica colocada num ambiente quase realista quase bucólico ele traz assim a história bíblica para uma dimensão mais próxima de uma realidade perceptível Amoedo está exatamente nessa posição de transição entre um romantismo mais idealizado e os temas de ordem mais realista é interessante como ele vai realizar então esse estudo de mulher em 1884 que segundo o grande crítico do século XIX Gonzaga Duque teria provocado reações chocadas por parte da sociedade é uma obra de caráter francamente erótico em que ele investe não apenas na representação desse corpo feminino que se oferece ao olhar do espectador de maneira bastante explícita mas também realiza um belíssimo estudo de texturas em toda a textura dos tecidos do tapete da tapeçaria sobre a cama das flores bordadas no travesseiro do papel de parede que é apenas esboçado ao fundo o estudo de mulher de Amoedo é assim uma obra de um nascente realismo desse realismo de caráter burguês que busca estabelecer uma imagem em que o que vemos não é mais uma mulher que está dentro de uma narrativa histórica ou de uma narrativa mitológica mas uma mulher nua e crua na sua exuberante realidade material por outro lado Amoedo verdadeiro mestre na manipulação da tinta usa esse tema clássico do nu quase como uma desculpa para a exploração do dado visual através da pincelada ele vai assim realizar com perfeição a textura das carnações do leque do tapete numa percepção que ao mesmo tempo visual e quase tátil dessa realidade representada através do material pictórico esse assim chamado realismo burguês tem nessa obra chamada más notícias uma das suas mais excelentes realizações temos aqui um tema que era comum no século XIX essa figuração de uma mulher que recebe uma carta misteriosa da qual podemos ler as reações psicológicas sem no entanto poder penetrar o seu mais íntimo segredo nesse olhar penetrante e preocupado o espectador elevado então a considerar a se indagar sobre o que afinal de contas está escrito nessa carta misteriosa observe-se assim também como Amoedo está ao par de outras conquistas e realizações na arte europeia com a realização dos fundos com a presença dessa obra à esquerda da mulher em que temos então uma figuração provavelmente de uma pintura japonesa como era comum em outras vertentes como o simbolismo ou o pós-impressionismo europeu na parte inferior vemos a sua mão crispada segurando a carta e essa carta parece carregar consigo um segredo esse segredo que se manifesta tanto na realização do dado visual com a acuracidade e habilidade na manipulação da tinta na realização da boca na realização do vestuário dessa figura feminina assim como na mão que dramaticamente segura a carta como que apertando entre os dedos e que contrasta com a expressão do rosto em que ainda vemos uma tentativa do controle emocional dessa figura feminina esse tema como eu havia dito é um tema comum e é interessante compará-lo com a obra de um outro artista chamado Almeida Júnior uma obra que se chama Saudade de 1889 temos aqui o mesmo tema trata-se de uma figura feminina que segura uma carta mas ao contrário de escondê-la e segurá-la com as mãos ela está lendo e o espectador é levado a compartilhar do sentimento dessa mulher que não é mais exatamente um sentimento de mistério mas sim um sentimento que dividimos com essa figura da qual podemos imaginar a história que se desenrola por trás do seu olhar atento na carta sim em Amoedo tínhamos uma mulher elegante muito bem vestida aqui temos uma mulher na verdade simples uma mulher do povo pode se ver nas suas vestes simples especialmente no ambiente em que ela está colocada a presença desse realismo que caracterizará esse pintor que nascido no interior de São Paulo será conhecido pelos seus contemporâneos por ser um caipira por ser um matuto o que se via nos seus gestos na sua atitude e também no seu sotaque esse caipira interiorano então ao meio da Júnior será um dos grandes renovadores dos temas da pintura brasileira veja-se como ele mostra aqui de maneira quase impiedosa a precariedade da parede com os tijolos que aparecem a coluna um pouco carcomida pelo tempo na sua formação no entanto Almeida Júnior passa por todos os passos que os demais pintores ligados a esse contexto do século XIX incluindo essa obra Torquini e Lucrécia que na verdade é uma cópia de uma obra de Vitor Meirelles que por sua vez é uma cópia de um pintor italiano esse tipo de exercício acadêmico era considerado como uma parte essencial da formação de um pintor dentro dos moldes acadêmicos é no entanto na figuração de outros temas que Almeida Júnior mostra a essência e o direcionamento bastante peculiar da sua arte é o caso dessa moça com o livro de 1879 em que temos aqui uma representação que não é mais de ordem propriamente histórica nem mitológica mas sim uma tentativa da captação de um momento interiorizado de um momento em que da leitura surge essa centelha da imaginação essa busca dos elementos psicológicos que é muito cara ao seu colega Rodolfo Moedo Almeida Júnior interpretará em uma chave um tanto quanto diversa porque temos por exemplo nessa obra realizada na Europa porque Almeida Júnior também foi um dos ganhadores do prêmio de viagem essa apreensão de um momento que é ligado à pintura mas um momento de notável realismo Almeida Júnior na Europa entra em contato com as correntes realistas do qual o maior representante na França foi Gustave Courbet e nessa obra ele apresenta essa cena absolutamente cotidiana e ligada ao fazer pictórico temos aqui um momento de convívio entre o pintor que está a aplaudir a modelo que toca uma sonata toca alguma obra musical ao piano na obra se vê todo esse conjunto de elementos de objetos que povoam o ateliê do artista indo de vasos piano pratos pendurados na parede armas e todos os outros elementos que fazem parte do dia a dia desse fazer pictórico é uma obra que comenta portanto o próprio fazer da pintura assim como no tapete vemos essas dobras essas pequenas minúcias que são elementos de caráter propriamente realista essas pequenas imperfeições da vida cotidiana que Almeida Júnior transforma em poesia visual nessa figura muito à vontade da modelo seminua não temos o erotismo desbragado que vemos por exemplo na obra de Rodolfo Moedo mas sim uma representação de um momento de amizade de singela colaboração entre o pintor e essa moça envolvidos num diálogo que é suavemente sedutor talvez mas que por outro lado trai essa profunda amizade entre o pintor e os objetos que povoam o seu universo do fazer artístico de volta ao Brasil Almeida Júnior passa a se dedicar à representação de elementos da realidade nacional poucos pintores terão captado como ele a simplicidade das cores locais das texturas dessa pequena precariedade que marca as nossas cidades interioranas esse pintor de quem sempre se dirá que era um caipira estabelecerá na verdade uma sólida carreira baseada na investigação do dado visual dessa realidade que agora é genuinamente brasileira em um certo sentido Almeida Júnior é o primeiro pintor do século XIX que fala um português com um sotaque propriamente nosso com um sotaque propriamente nacional e nisso num certo sentido ele acaba realizando aquilo que era um objetivo preconizado por Manuel de Araújo Porto Alegre isso desde a metade do século XIX que era a busca de encontrar a cor local uma cor tipicamente brasileira na sua representação desses estados interiorizados da psicologia humana especialmente da psicologia feminina ele estabelece assim uma nova visão sobre a realidade nacional talvez pela primeira vez tenhamos em Almeida Júnior a arte olhando propriamente para o Brasil um Brasil sem disfarces sem tanto embelezamento e sem o peso de buscar uma semelhança uma referência mitológica ou histórica fora da realidade nacional e a partir de um olhar europeu em Almeida Júnior o realismo burguês de Rodolfo Amoedo aparece mais tingido das cores locais temos palmeiras temos um solar tipicamente brasileiro temos uma estrada de terra e um barranco que leva talvez a uma igreja ao fundo desse vilarejo e temos uma paisagem agora que nos fala do interior de São Paulo nos fala de riachos do murmúrio do vento das nossas cores locais do cheiro das nossas flores e da aparência das nossas pessoas Almeida Júnior vai passar assim a retratar então figuras do povo essas figuras de caboclo que estiveram sempre distantes da arte oficial passam agora a habitar a sua pintura tornando-se objeto de uma representação dignificada de uma representação que não é mais apenas exemplar ou periférica dentro do fazer pictórico mas que ocupa o centro da representação o famoso Caipira picando fumo de 1893 é um pouco o retrato dessa nova visão artística que se estabelece com o final do império e depois da instauração da república essa obra coloca no centro de uma composição triangular a figura desse simples Caipira picando fumo absorvido nessa atitude absolutamente cotidiana e típica realizado com tintas que deixam entrever também a textura da tela Almeida Júnior não cria assim uma obra que ilude propriamente os olhos mas sim uma obra que celebra o fazer pictórico e o seu olhar sobre a realidade cotidiana sobre a realidade que está próxima que se manifesta também na precariedade das casas da qual podemos ver a estrutura feita de bambus e de barro nos degraus carcomidos pelo tempo nos pés humildes dessa figura que pertence finalmente ao povo brasileiro também nesses ambientes as situações psicológicas são explorados como nessa obra chamada Recado Difícil em que vemos a figura de uma criança que chega para dar uma notícia a essa moça entrevei-se aqui esse mistério que estava presente em outras obras do chamado realismo burguês mas transportado agora para uma realidade popular cotidiana absolutamente acessível conhecida e vivida propriamente pelo povo simples do Brasil essa visão singela delicada e amorosa sobre a realidade nacional se traduz em lírica na sua obra O Violeiro de 1899 o mesmo ano da morte de Almeida Júnior em que vemos nesse diálogo musical entre um homem e uma mulher a presença dessa realidade nacional temos então nesse lirismo que se entrevê nos olhares que trocam docemente essas figuras envolvidas num canto a manifestação de uma cultura que surge precisamente dessa realidade popular o povo caipira no pincel de Almeida Júnior não é mais apenas um exemplo uma figura que está ao fundo ou algo que é observado com um olhar semelhante ao olhar do estrangeiro mas é um povo produtor de música um povo que dialoga que possui uma realidade psicológica e uma realidade cultural não à toa Almeida Júnior dentre os pintores do século XIX será um dos únicos a ser admirado pelos modernistas do início do século XX em Almeida Júnior vemos já toda uma especial atenção para com a cultura e para com o povo brasileiro que passa então a habitar o universo das artes visuais temos em Almeida Júnior assim pela primeira vez uma valorização efetiva e a colocação ao centro do fazer pictórico de uma busca de compreender o Brasil profundo Brasil popular e que se manifesta na cultura interiorana nas mulheres simples do povo com essa bela pintura do Almeida Júnior eu encerro essa breve apresentação de alguns aspectos da pintura brasileira do século XIX agradeço a todos pela audiência desejo a todos sorte felicidades e até a próxima para prosperar ascensão do império viver no mundo não tá ligado que é caso sério cantar cara tapa e às vezes sem ter critério levar o legado sendo parte do mistério trabalhar pra prosperar ascensão do império olha meu mano primeiramente graças a Deus tô viva não dá pra saber o que vai acontecer quando você vive nessa vida marginalizada fraca estagnada porém abençoada por alguém maior do que eu cheguei com força tomara que não mexa em tosca com a dona é assim faça um mic pra mim que eu vou samba na cara dos coxas